bom dia aos ciclistas lá tinha o gerson ali mas o que eu quero registrar é esse monstro que vem vindo não olha as luzes dele ao fundo olha isso lá onde o juda perdeu a bota porque vai passar por aqui estão colhendo de uma área longe daqui o gerson está com sede já esquentou o radiador água ferveu o radiador zinho dele é eu tô já tô filmando ele daqui ó você viu o tratorzinho lá pulverizando e pequenininho né ele é pequenininho e é o que entra lá olha é o que entra no meio da floresta você fica imaginando que é um monstro como é que ele consegue entrar nessas ruas aí mas é porque ele é pequenininho é tipo bobcat mas o assunto da vez agora é aquele monstrão que vem lá é tipo bobcat que anda no meio do no meio do eucalipto aí para pulverizar mas o serviço essencial né e a gente tem que ir lá explorar aquelas ruínas que o cara falou lá quer dizer eles já estão colhendo lá naquele lado que nós fomos a vindo daqui né vem o caminhão lentamente que aqui quando eles que é terminar de derrubar lá aí vão passar para cá pelo jeito onde nós passamos lá na torre e aqui não porque aqui não tá novo né mas em outro lugar sim sai do meio da rua aí caramba o caminhão passar isso não precisa vai virar um tapete aí e aí e olha isso e o tijés que embaixo na no meio do caminho e ele fica embaçando aí para olha o tamanho do do mostrango e aí o bom e aí 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 ele para aqui para apertar a cinta e continua uma fábrica e essa é a rotina deles alex Dá uma olhada no tamanho do gigante Hoje Tá frio E tava ventando mais Agora não tá ventando tanto Mais o topo dos morros Mas olha isso Lá vai ele rumo à fábrica Que fica lá na frente E... Daqui a pouco desce outro Porque eles estão colhendo numa área que a gente... Passava de bicicleta Mas ela é muito longe Mas de todo modo Tá aí o registro Aqui é um... Um cruzamento Onde tem vários... Vários caminhos Tem esse aqui que a gente veio Tem esse outro aqui Onde tá Que vai rumo à fábrica aqui, ó E aqui Rumo... E aqui rumo... Rumo à floresta dentro É o que a gente vê aqui Parece que não tem movimento Mas tem sim E lá vai o Tio Gerson lá E a gente vai pegar esse caminho E vai andar uns 15 quilômetros aí pra dentro É isso Rolê e aventura Se inscreva Comente Compartilhe E prestigie o canal E aí